E a Polícia Civil de Epitácio Holândia prendeu dois jovens acusados de comercializar droga na fronteira. A dupla também é acusada de furto. A reportagem é de Almir Andrade. Bem, estamos aqui no município de Epitácio Holândia acompanhando o trabalho da Polícia Civil, que realizou o flagrante e agora está encaminhando os dois para o presídio da capital. Eles vão responder. Por favor, delegado, como é que foi esse trabalho da polícia que resultou na prisão desses dois homens? A Polícia Civil já havia investigado há algum tempo já esses cidadantes, onde eles estavam mantendo uma boca de fumo no bairro do aeroporto. Então, no decorrer das investigações, foi identificado também que ali eles tinham armas de fogo e também estavam praticando a receptação de produtos furtados no nosso município. Então, com o trabalho de acompanhamento e monitoramento, a equipe policial conseguiu identificar esses objetos dentro da residência, os quais foram recuperados, tendo sido apreendido arma de fogo, munição, droga e vários objetos furtados na residência, onde eles mantinham esse motor de fumo. Delegado, eles já tinham passagem pela polícia? Sim, já tinham passado já por furto e continuaram reiteradas vezes nessa prática direituosa. Então, graças ao bom trabalho dos nossos agentes e polícia, conseguimos tirar essa população. Muito obrigado, delegado. Da delegacia de Epitácio Holândia, Almir Andrade, para o Gazeta Lerda. Olha, põe aí novamente, Loécio, a imagem desses dois adolescentes, essa juventude que está perdida, não quer nada com a vida, não quer nada sério, né? Aí vai para o tráfico, vai para o crime, o resultado é esse, né? Cadeia ou pior, cemitério. Tá aí, dois adolescentes, aparentemente saudáveis, boa aparência, mas trabalhar que é bom. Tchau.